Gravação iniciada. Iniciando-se a reunião de julgamento de março, sessão de nove, período da manhã, tem uma sustentação oral, por favor, Adriana, pode convocar o... Parei a convocação. Patrona convocada. Tchau. O terreno do 87-6 é o mesmo, Guilherme? Não, é o mesmo imóvel, só que é o seguinte, é uma questão de doação de imóvel, e o que vai gerar o assunto dos dois vai ser o sujeito passivo. Então, nesse 7, deve ser um outro recorrente. Bom dia, doutor. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Então, nós vamos começar o item 7 da pauta. Relator doutor Rodrigo, pode iniciar. O item 7 da pauta, o contribuinte no processo, é Manuel Antônio Belato e Bonfim. É um ITR, uma antifração do ITR, um do imóvel Colônia, uma do I, lote 10. Então, na autuação, foi referente à falta de comprovação da área de preservação permanente, falta de comprovação do VTN declarado. Aqui, o exercício é 2004-2005. No relatório fiscal, o relatório fiscal acabou falando que o contribuinte entregou cópia de certidão de registro de imóveis, cópia de comprovante de várias, comprovante de entrega de declaração para cadastro de imóvel rural, ofício emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná, ofício expedito pela Deregação da Agricultura do Estado do Paraná. Ele informou que, durante o procedimento fiscal, o que o imóvel em questão estava inserido nos limites dessa área de interesse especial do Marumbi, que, inclusive, já foi tratada aqui nesse colegiado. O imóvel está inserido nessa área de especial de teresse turístico. falou que não declara... O relatório fiscal ainda disse que a lei não declara a área de interesse especial do Marumbi como de preservação permanente, não apresentou guarda. Em relação ao valor do VTN, declarado no exercício 2005, foi um arbitramento. Na impugnação, o contribuinte alegou que o valor do declarado imóvel era somente uma referência, que a Receita Federal calculou uma valorização real de 2004-2005, que tem área de preservação permanente, e entendeu, em relação a essa cópia do FIS, que comprovava a área de preservação permanente. O lançamento foi julgado procedente pela DRJ, a emenda que eu transcrevo, em relação à PP e VTN, e também em relação ao jogo de moro. Foi cientificado o acordo em 19 de junho. E aí, em 14 de junho de 2010, o contribuinte, quer dizer, o senhor Manuel Antônio, autuado, protocou a informação de que havia doado imóvel oral, sustentando, não mais, constando como passivo presente processo. E aí, o recurso voluntário que foi apresentado foi pelas donatárias, onde elas alegam legitimidade para a apresentação do recurso, que não havia prazo para a verbação doada, e falaram sobre o VTN do imóvel que ficaria entre R$ 420,00 e R$ 480,00 por alquilho, conforme laudo. Então, é isso no atório. Bom dia. Então, sobre isso sinto, eu gostaria de fazer só uma ponderação de que nós alegamos mais no recurso, a questão da que nós entendemos na ilegitimidade passiva, no sentido da subrogação, que realmente, por causa da autuação, houve a doação, e entendemos que não seria nenhum caso de alegação de que contrato entre particulares não pode ser oposto ao físico, o ensino, não que seria o que está no texto da lei, o artigo 130 do CTN, a responsabilidade é passada para o atual proprietário do imóvel, subromou-se à propriedade, a obrigação tributária. Seria nesse sentido mais a ponderação para reconhecimento da legitimidade do recorrente. Ok, doutor Rodrigo. Então, aqui, relatório com ele. Aqui, a questão que vai, inclusive, nortear esse julgamento e até alguns posteriores, tem a ver com essa interpretação da subrogação do imóvel. Eu vou ler o voto aqui, talvez porque eu não já não lembro exatamente, mas eu vou ler o voto todo porque é uma discussão em relação à interpretação, esse alcance desse dispositivo. Eu falo, eu trago, como já é relatado, o contribuinte autuado para o documento em 15 de 6 de 2010, dentro do prazo de apresentação do recurso, portanto, informando a doação do imóvel, sustentando que não deveria constar mais do povo passivo do processo. Então, o contribuinte do que foi atuado originalmente, ele sustentou que não constava mais do povo porque tinha doado o imóvel. Juntou a escritura pública de doação a um constando que o imóvel foi doado em 27 de 3 de 2009 para o Inísio Yamamoto e a Caló. Na escritura de doação, consta que, abre aspas, as mesmas têm plena ciência da existência do procedimento administrativo formado a partir do lançamento do imposto territorial rural referente aos exercícios de 2004 e 2005, bem como de todo o seu teor em respectivos valores do procedimento risto em trâmite perante a Receita Federal movida em face dos doadores. Ainda, da mesma escritura, na parte relativa à declaração do doador, consta que ele se apresentou. Aí, eu transcrivo certidão positiva com efeitos de negativa relativa à ITR do imóvel. A escritura pública foi registrada em 13 de 4 de 2010, de acordo com o documento que eu cito, constando, quando registra a apresentação apenas das certidões negativas de débitos estaduais, trabalhistas e do cartão distribuidor. Nos termos do 33 do Pafo, o imposto voluntário destina-se a se opor à decisão de primeira instância. A competência do Conselho é julgar recursos de decisão de primeira instância. nessa linha, o documento protocolo do contribuinte não se insurge contra a decisão, não poderia ser considerado, o documento protocolo é rotuado, não se insurge contra a decisão, não podendo ser considerado a reposto voluntário. Também assim foi tratado pela unidade preparadora que lavou o despacho de perempição. Então, o documento que o senhor Manuel protocolou, a unidade preparadora não tratou como impugnação, havia um despacho de perempição. Destaque-se que, mesmo que aquele documento fosse considerado recurso, o único argumento possível seria quanto a legitimidade passiva, o que não foi suscitado na impugnação. Quer dizer, já que ele fala nesse protocolo que não era mais o pogo passivo, mas não suscitou em sede de impugnação, se fosse considerado recurso, seria precluso à matéria. Todavia, em anexo à memória da tarde de 31 de 5 de 2010, encaminhado pela Delegacia Receita Federal do Cositivo, requerimento feito aos donatários de imóveis surgindo-se contra a decisão de primeira instância. Veja-se que, neste caso, insurge-se contra a decisão de piso, portanto, deve passar ao menos pela análise de sua administratividade. Nesse ponto, ao menos esse pressuposto da tempestividade atendido, quer dizer, esse recurso das donatárias. Depreende-se que as donatárias e também o doador interpretando o artigo 130 do CPM, tratando a superoração dos créditos de imposto sobre a propriedade, age-legitima a apresentação do recurso, entendendo ainda que a certidão positiva com efeito negativa não faz prova de quitação do tributo. No entanto, compulsão dos autos do processo administrativo 900 e 211, tendo por objeto o mesmo imóvel por exercício 2007 e 2008, verifica-se que a autoridade fiscal, porque isso seria o outro, verifica-se que a autoridade fiscal, tendo conhecimento da doação, entendeu que a exigência deveria citar o nome do doador, ou seja, entende o físico que a sujeição passiva não se alterou com a doação. Assim, embora a doação da propriedade tenha ocorrido antes da decisão da DRJ, que ocorreu em 9 de 4 de 2010, as otorgadas do Natal, não acompanha a relação processual já estalgada no nome do doador que seria legitimado para recorrer da decisão de primeira instância. Então, eu não conheço do recurso. Aqui, acabou assim, primeiro, esse documento da do Natal seria um autêntico recurso, aí, pelo interesse até, eu entendo que a do Natal teria um certo interesse processual, porque eu pensei que seria assim, seria complicado você não admitir, não, imagina, não admitir nenhuma análise desse documento que eu estou falando, nesse momento, e depois, em sete de execução, trazer ela, acho que foi o qual passivo da execução. então, analisei mais ou menos sobre essa ótica, de que pelo menos o documento teria que ser conhecido, então, por isso que eu trouxe a julgamento como um recurso. E não conheço por quê? Porque a própria fiscalização, no outro lá, ela lançou no manuel, quer dizer, ela entendeu que essa certidão positiva, com efeito negativa, não sobrevogava. Então, de certa forma, fica um, assim, fica, por assim dizer, até contraditório o recurso, porque é um recurso que é apresentado para ser escolhido para alegar a legitimidade passiva, para trazer a legitimidade passiva. Então, acaba que o não conhecimento do recurso, de toda maneira, acaba reconhecendo que elas não compõem a relação processual. Então, seria mais ou menos nesse sentido que eu imaginei, que propõe esse não conhecimento do recurso. Alguém quer perguntar alguma coisa? O lançamento foi feito em parte do doador. Isso. E ao tempo do lançamento já havia sido feita a doação? Não. Disse não. Tá. Então, ao tempo do lançamento não havia sido feito a doação. E aí, o doador ele apresenta a impugnação e ele também apresenta recurso. Não, o doador não apresenta o recurso. Ele apresenta um documento dizendo que ele não faz mais parte do povo passivo porque aí acaba sendo duas coisas. A certidão em si consegue o efeito, e o próprio documento que o doador e as donatárias têm dizendo que elas conhecem esse débito, elas conhecem esse débito, só que ao mesmo tempo tem uma certidão positiva com efeito de negativo. Então, acaba sendo várias coisas misturadas porque elas reconhecem a existência do débito, assumem por convenção particular que conhecem o débito, aí tem uma certidão positiva com efeito negativo, que poderia ser o efeito, se tem o efeito negativo, pela disposição legal, não subrogava. Então, tem essa certidão positiva com efeito negativo, que aí teria que se fazer análise, decidir se subrogava ou não, teria que analisar, mais ou menos as ponderações que eu fiz. Se subroga, elas teriam legitimidade para ingressar no processo. Então, se eu nem entrei nesse aqui, não entrei. Se não subroga, daí o Manel não tem no processo. Não, então, mas aí... Elas não apresentavam o recurso, não. Elas apresentavam. Elas apresentavam. Sim, mas aí é divulgando o recurso delas. Delas. quer dizer, é um recurso que pode não ser um recurso. Se elas não tiverem legitimidade recursal, que foi mais ou menos na linha, nessa linha, porque eu entendi aqui, com base no outro, vai ser o outro dele. Deixa eu ir na página e ler o recurso delas. São várias coisas. O delas é do mérito. O delas acaba sendo mérito e falando sobre porque os dois, tanto ele quanto elas, falam que são elas. Ele falou, ele tocou no documento, dizendo, não, é mais punido na ação. E elas falam, não, a gente é donatário, nós somos donatários, e alegam o mérito. Só que elas não apresentaram impugnação. Vem ele na impugnação, doou o imóvel. Mas se houve substituição, fato posterior ao momento da impugnação, elas teriam interesse em participar da língua. Então, mas aí... Elas... Muda o polo. Aí não, mas aí... Não, mas aí... inclusive o que eu estou entendendo em relação ao efeito dessa... dessa doação. Aí... Isso, mas a tese ela vai refletir depois. A tese ela vai acabar refletindo. Porque... nesse caso aqui, tratando desse caso, eu entendo que não subrogou. não subrogou. A fiscalização entende que não subrogou. Tanto por conta de uma certidão que seria... Imagina que fosse uma certidão negativa, não positiva por efeito negativo, ou se uma certidão explicitamente negativa. Eles tivessem feito uma conversão particular dizendo que subrogou. Mas por efeito da lei não teria subrogado, ficaria ele. A escritura pública foi levada ao cartório? Tem registro? Tem. Agora lembrar aqui. Acho que tem. Não, não, o registro da escritura pública não, essa certidão a escritura pública foi instante. Então, no cartório o dono desse imóvel é o não elas podem até ter interesse lá na execução, não tem jeito não, gente. Mas essa é a minha questão. Se ela tem interesse na execução, porque realmente é isso, ela é com a administração também, ela vai ter interesse lá na execução, mas aí fica contraditório, ela tem interesse na execução, e não admitir um recurso aqui na fase administrativa. Aí eu acabo, de certa maneira, tirando é um pão passivo por conta do não conhecimento do recurso. Admitindo, assim, a fiscalização entende que é só ele, né, então, assim, o efeito prático para ajudar na vai acabar sendo positivo porque eu não estou explicando justamente porque elas não estão passivos dessa ação. Agora, se vai dar uma execução lá na frente, quando mede, aí seria mais publicado, não posso garantir a fase seguinte. Então, o mais grande é o registro. Em vários momentos nós a julgamos aqui do dono e quem está lá no cartório, entendeu? É o registro do imóvel. Não, não. Mas se ele vendeu, pode ocorrer subrovação. O quê? Se doou, vendeu, pode ter subrovação. Mas não desculpa. Elas estariam a ter interesse, dependendo da situação, em atuar nesse processo. Porque elas estariam respondendo pela dívida. Mas conforme o caso. Eu não li essa escritura pública. Pelo que falou o doutor Rodrigo, parece que tinha certidão positiva com efeitos de negativo. Não, então, tem a certidão positiva. O que foi, no registro mesmo, foi só, eu acho que vou transferir aí, transferir, só tem, está na folha 209, né, essa positiva com efeitos de negativo não está lá no NRI. Não, não, mas na escritura pública. Aí está. porque o título é a escritura pública, não é o registro. Exatamente. Na escritura está. Na escritura está. Mas é positivo porque foi de negativo, então já teria que ver se subrogou ou não. Mas está lá. Eles tomaram a oportunidade expressamente colocar na escritura pública que já tinha esse débito. Elas conheciam. Em 1985, o senhor cita documentos no processo. É, porque acabou sendo mesmo contribuinte. Porque é um... não, mas a escritura está nesse meio, nesse processo. Não, sim, não estou falando da escritura, estou falando sobre a motivação da fiscalização sobre essa questão, porque lá o lançamento ainda foi feito também no Manuel. Isso. E lá se apresentou uma justificativa do porquê foi feito assim. Isso. E ele analisou tanto a escritura pública quanto o registro de imóvel. Exatamente. Eu quero ver o que o fiscal falou, porque aqui o senhor simplesmente menciona, mas não especificamente os argumentos da fiscalização. Aí, o da redação acabei ficando na dúvida o que eu poderia trazer assim, se fossem os dois contribuintes, o mesmo contribuinte conjunto. É porque a doação ela foi ela foi em 2009. É só ver a data do lançamento. A doação foi em 2009. O lançamento, o próximo, foi em 2011. Não, mas o lançamento. E este aqui foi em 2008. Isso, e este foi em 2008. A doação foi em 2009. Aí, em 2011, ele lançou de novo. 2011, ele lançou os próximos anos. É, lançou em 2007 e 2008. O fato gerador é em 2007 e 2008. O fato gerador é sempre o Manuel. Porque a doação foi em 2009. Então, o que acaba diferenciando é se o lançamento foi antes da doação ou depois da doação. Esse aqui foi antes. o ano de passivo é o Manuel. A questão é que só se aceita as... a matéria? Isso. O ano parte passiva. nos dois casos, doutor Rodrigo, o fato gerador se deu antes da sucessão, né? Sobre o tema da extensão da responsabilidade, tem no Perguntas e Respostas do ITR 39. Diz, qual a extensão da responsabilidade do sucessor? A responsabilidade de terceiro, terceiro, ou sucessão do contribuinte, tanto pode ocorrer quanto as dívidas tributárias pré-existentes, quanto as que vierem a ser lançadas ou apuradas posteriormente à sucessão, desde que o fato gerador haja ocorrido até a data dessa sucessão. Os créditos tributários relativos ao ITR subrogam-se da pessoa do adquirinte, salvo conste do título à prova de sua quitação. Artigo 129 e 130 do CTN. Vai acabar que é essa discussão que vai ter um processo, é esse o próximo. o que é crédito tributário, que aí é essa questão do lançamento e aí as fases precessuais. Quando o fato gerador é... Temos visto que a fiscalização tem lançado em que é contribuinte no dado fato gerador. E aí a DRJ tem mantido tudo com o argumento de que isso tudo se resolve na fase de execução. a sublogação, tudo se resolve na execução. O lançamento é no atribuinte a dado fato gerador. Aí eles acabaram fazendo assim. Nesse caso aqui vai acabar sendo benéfico ajudando a tarde. É o problema que a gente está esbarrando a questão processual, né, da... Isso. Eu esbarrei vários aqui, porque, inclusive, aí ia ficar um... Eu pensei também. Imagina que elas tivessem trazido agora argumentos que ele não tivessem trazido a impugnação como é que faria. Não, mas elas entram no processo, no estado em que ele se encontra. Se for o caso. Não poderia inovar. Entendi. Nesse caso, eu não veria outro domingo. Entendi. pode colocar a questão do conhecimento? A coisa que eu estou... a questão é... lá no título custou apenas essa questão da prestidão positiva. Eu só não entendi. O doutor está aqui amando do Manuel ou da... do Natal? O áudio está desligado. O microfone. só está em procuração do Manuel ou das Dona Natal? O senhor está desligado? Dá para ler e ver para a gente estar falando que é do Manuel. Do Manuel? É. tem muita congruência aqui. Porque se é para aceitar o recurso, é delas. Se é para aceitar o recurso, é dela. É porque ele está tentando sair do pau passivo. Mas não existe nem recurso, não? Não. Não. Existe um documento dizendo que ele não está mais no pau passivo. Essa é a questão. Então, agora está para estudar, né? Deixa eu Elas já são contribuintes, realmente, do sobremóvel. Na época, de fato, gerador, realmente não eram elas. A questão é, simplesmente, que nem se tem que ser a subrogação ou não no caso. Tá, mas está aqui com procuração do Manuel, não é isso? Do contribuinte. Isso. Então, pessoal, eu acho que é o caso de formar uma reflexão sobre esse conhecimento. O Rodrigo não conhece. Podemos votar? Alguma ponderação que convença o Rodrigo? Ou não? E eu? Mas e se essa doação tivesse ocorrido, então, depois da decisão da DRJ? Foi isso que aconteceu. Não foi antes, não? Pelo que eu li aqui. Depois da decisão, também? Aqui, ó. Assim, embora a doação de propriedade tenha ocorrido antes da decisão da DRJ, as outorgadas do Natal não compõem a relação. foi depois da impugnação lá. É, foi depois da impugnação, exatamente. A impugnação foi 3 de setembro, aí, a doação foi em 2009, 3 de setembro de 2008, a doação foi em 2009, e a decisão da DRJ foi em 2010. A DRJ, então, não admitiu essa transferência, né? Não, mas eles não sabiam, porque ainda não tinha doado, na impugnação, na impugnação... O Matheus acabou de ler um trecho aí, falando que a DRJ fala, que elas... Eu não achei nem a página que tá... Não, ele perguntou se o que que aconteceria se ela tivesse... se ela estivesse entrando na relação processual depois da decisão da DRJ. Pois é, mas a DRJ fala alguma coisa ou não sobre isso? Não, acho que isso que eu me recordo, não. Elas não impugnaram, né? Perdão? Não. Elas não impugnaram. Não impugnaram. Na DRJ, até a impugnação, ela ainda não tinha doado. Não tinha doado ainda. Mas essa doação, ela não foi comunicada, né? A fiscalização, ou foi? Não, para iniciar... Não, não tinha doado na data do lançamento. Não, no curso do processo. Antes da DRJ... Não, a comunicação foi depois da decisão da DRJ. Foi esse documento que ele protocolou depois da decisão da DRJ. A decisão da DRJ nem enfrenta isso, não. Em que pé já tem a vinda doação à época, né? Não, da... É... Exatamente. Mas da DRJ não teve como saber, né? Não teve como saber. Então, ela não enfrentou isso. É. Aí ele vem e informa que fez a doação que os contribuintes agora são as donatárias. Elas apresentaram reculso assumindo o crédito tributário como o delas. É, isso. Isso. Assumindo o crédito tributário. Só tinha escritura pública. Só tinha escritura pública. O registro foi só, hein? Ele está aqui na folha 209. Não consigo enxergar a data. Eu entendi o raciocínio aqui. Então, está aplicando o artigo 130, né? A parte final. No sentido de que trata-se de uma propriedade. E, então, subrogue-se na pessoa dos respectivos adquirentes. Eis que não haveria no título ali a prova de sua quitação. E como essa doação ocorreu, e os adquirentes que são responsáveis pelo débito tributário, eles não foram cientificados ou acordam e que seriam os legitimados a interpor recursos e tendem pela ilegitimidade passiva do doador. Foi isso o raciocínio? Meu? Não. 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 O raciocínio meu foi o seguinte. A fiscalização, eu entendo, que tem que lançar em quem praticou o fato gerador. Ponto. Então, elas já não são parte, inclusive, pelo entendimento da própria fiscalização, da relação processual. Não. A fiscalização, não pode entender isso. Ao tempo do lançamento, não tinha ocorrido doação. Não, então. Aqui não, mas no outro tinha. Não, mas a gente está julgando este. Isso. Ao tempo do lançamento, não existia doação. Não existia doação. Daí, a doação foi feita antes ou depois da DRJ emitir o acordo? Antes do acordo, depois da impugnação. Antes do acordo, depois da impugnação, foi feita a doação. Isso. Daí, o doador não apresenta recurso. Quem apresenta recurso são as donatárias. Isso. Daí, nós estamos apreciando se conhecemos ou não. Então, depende, depende. É o recurso das donatárias. Não, depende do entendimento. Depende do entendimento. Fica confuso, porque o próprio entendimento, se subrogou ou não, teria que dar um efeito ao documento que ele protocolou tempestivamente. Porque o documento que ele protocolou tempestivamente, fala o seguinte, não é mais comigo, não faço mais parte do qual é o passivo. Não foi admitido isso é como recurso. Quando ele protocola isto, esse protocolo é após o acordo? É após o acordo. Então, ele foi certificado do acordo e apresenta essa petição no prazo recursal. Dizendo que ele não mais responde. Isso. E no mesmo prazo, elas apresentam o recurso. Não, o recurso delas vem depois. O recurso delas é intempestivo? É... Pega aí. Eu tinha entendido que o recurso delas era tempestivo. Aliás, elas não foram certificadas. Deixa eu ver a data do delas aqui. Eu acho que é tempestivo também. É, porque o que é pra ser julgado aqui é o recurso delas. Essa petição dele é uma mera petição. Depende, porque se... Aí fica complicado, porque se eu falar que a sujeição passiva é dele, eu teria que conhecer a petição dele, dar o recurso, pelo menos, pra saber se é legitimado ou passivo. O senhor está entendendo que ele solicitou pra ser excluído do polo passivo. Isso seria o recurso. Isso. Isso. O recurso do recursal em relação ao manuel. Isso. Isso. E aí, outra coisa seria o recurso delas. Outra coisa seria o recurso delas. Mas eu... Aí eu estou trazendo pra avaliação. Estou trazendo pra avaliação. Eu entendo que o documento dele não é recurso por conta de quê? Por conta de uma... Por conta de uma... Precusão. Exatamente. Doutor Rodrigo... Mas é fato de preveniente. Como é que é isso? Precusão. Não, mas ele estava dentro do prazo. Ele estava dentro do prazo. Ele pode é legal. Não, mas a avaliação foi após a impugnação? Como é que não... É, mas foi antes da corda. E daí? Ele apresentava o documento dele. Se ele pegar a ditar a testa, seria não a corda. Se ele pegar a ditar a sua impugnação, por que ele não editou a impugnação? A ditar a impugnação intempestivamente? Não é. Foi um fato diferente. O Dr. Rodrigo ainda esbarra numa questão anterior, que é a questão própria. Vamos dizer que a gente trata sempre da dialeticidade, né? Que mesmo que se entenda como é recurso. O Dr. Rodrigo ainda fica, esbarra numa questão anterior. É, mesmo que se entenda como é recurso. Mas, dialeticidade em relação a fatos provenientes, Dr. Rodrigo? É que ele está dizendo assim. Não é questão, não estou dizendo a preclusão. Estou dizendo da questão da dialeticidade. De entender aquele documento. Que se você observar o documento lá, a petição, no caso. Uma petição de folha única. Que ele informa que doou o imóvel. Conforme a escritura. Qual é a página do final? A página do... 27. Aí, no final, ele põe. A razão pela qual não deve constar no ponto passivo. Posso ser que entenda aí como recurso. A questão do que eu estou dizendo é o momento da dialeticidade, né? Isso aqui pode se entender como recurso? Ou é uma mera petição de juntada? Ou de documento? Se for recurso, ele está apresentando um fato superveniente que não foi apreciado pela DRJ. Então, se for acatado isso como recurso, a gente não poderia ter que voltar para a DRJ para ser educado. Lá e depois apreciado aqui. É, mas a DRJ não apreciou exatamente por isso que eu trago a preclusão. Porque se ele tivesse apresentado isso como um aditamento... a notificação, aí ele impugnou em 2008. Em 2009, doou. Na época que ele doou, ele já devia ter atravessado essa petição para a DRJ divulgar, sem sair do ponto passivo. Ele esperou o acordo, aí veio com... veio com a petição para sair do ponto passivo. Mas a legitimidade passiva, nós já julgamos a legitimidade passiva, que ela não estaria sujeita à preclusão. Então, aí... É... O fato é superveniente à indignação, mas anterior ao acordo em que deveria ter sido comunicada, a receita não foi da DRJ, fez com desconhecimento de causa. Mas, aí não caberia a gente apreciar. Primeiro, teria que ter nem instância. Teria que voltar. Se fosse o caso. O Marcelino até então estava sendo... Ele não é o legitimado passivo, porque ele fez essa doação. A primeira oportunidade que ele teve, ele se manifestou nos autos, que ele foi intimado para tanto. Ele é ilegitimado. E, aí, como ele é ilustimado, a consequência é que as adquirentes, as donatárias adquirentes, são os estimados. E, aí, teria que se examinar o recurso dos adquirentes. E a questão da subrogação quando a prova da quitação? Não, mas aqui não tem a prova da quitação. Aqui ele junta uma certidão... Não, mas aqui ele, inclusive, inclusive é que, na certidão, consta que eles ficam sob a responsabilidade dos donatários adquirentes. Na certidão? Sim, aqui, ó. Na escritura, na parte relativa à declaração do doador. Consta que esse apresentou. Tem aqui, eu estou lendo isso, é no voto. Mas, aí, por convenção particular, vai subrogar? Não, mas é porque não há prova de quitação do débito. Há prova de que existe um litígio. Então, essa questão acabou sendo... Se uma certidão positiva com efeito negativo, se ela tem efeito negativo, é do seu pior óleo. Não, mas a positiva com efeito negativo pode ser por vários motivos. Não que o débito está quitado. Porque há agibilidade suspensa. Porque já existe um processo administrativo. É diferente quando ele fala que os débitos estão quitados. Não há mais nenhum ônus ou gravame sobre o imóvel. É diferente. A certidão positiva com efeito negativo não significa que não existe o débito. Significa que o débito está pendente aqui no caso porque existe o processo administrativo. A agibilidade está suspensa. Mas, aí, então, eu tenho um adquirente de imóvel que adquire o imóvel com efeito negativo. Aquele débito está suspenso. É dependendo do resultado de julgamento, subroga ou não? Não. Pera, ué. A responsabilidade só não vai passar se houver prova da quitação do título. Mas a prova é a certidão. A prova é a certidão. A gente está falando em responsabilidade, né? Uma vez que tratamos aqui do lançamento como um todo. A responsabilidade é na questão da execução, né? O lançamento, pelo que eu vejo aqui, nesse presente caso, ele foi lançado na pessoa correta, no contribuinte. Disso não se pode lançar, não. A questão da subrogação e a... É como eu estava lendo aqui a decisão do outro processo, realmente, vai esvaler-se na questão, deve ser observado, no artigo 130, a questão da cobrança. Até porque ficaria muito fácil para contribuinte, para qualquer contribuinte, não estou dizendo no caso concreto, obviamente, sem fazer juízo de valor, o contribuinte tinha contra-se lavrado um auto de infração, de TR, a dizer, ah, não, tem um artigo 130 sobre a inovação, eu vou fazer uma doação aqui para fulano de tal, que depois aí não tem como quitar o crédito, e... e vou me eximir desse crédito deputário. Após todo o lançamento, eu contribuí a poder fazer isso. Então, o lançamento, propriamente dito, aqui é... é concreto, é éxito, foi formalizado na pessoa correta, que na época do fato gerador, tinha o domínio dos ânimos da terra. O que vale nesse processo específico é saber se essa subrogação, não para a exclusão do contribuinte, do presente lançamento, dá poder suficiente para que se conheça do recurso das... das... das pessoas que receberam, né? Então, Natalias, mas excluir o contribuinte do polo passivo, eu acho temerário, tanto nesse processo, quanto no outro. Né? É a questão mais... É... Eu vejo que o ponto notal aqui é mais fixado e essa subrogação, a responsabilidade dá poderes para que contribuinte... contribuinte, não, as pessoas que receberam imóveis apresentem recurso voluntário para tanto. Exatamente. Eu entendo o seguinte, se ele não é o legitimado passivo, as adquirentes são. Porque eu não posso entender que não tem legitimado passivo aqui nenhum para esse crédito tributário. Se eu entendo que ele não é o legitimado passivo porque ele já fez a doação, não mais, no recurso do processo, em contrapartida, as donatárias adquirentes são motivo pelo qual deve ser examinado o recurso dela. Eu acho que é zoado essa coisa. Eu não posso entender que não tem legitimado passivo nenhum aqui. Não excluí-lo, deixa ele aí, porque não tinha registro mesmo a ela. Agora, elas entendendo, então, que elas são o novo sujeito passivo apresentaram recurso. Então, por que não aceitar o recurso? E o recurso foi interposto no prazo? Foi 31 de maio. A audiência dele foi no dia 19 de maio. um dele e o Manuel, mas elas apresentaram de 31 de maio. Mas é isso que eu vou estar me perguntando, porque se elas, se a doação fosse depois do prazo recursal, aí teve que aceitar o recurso dela? Não, aí já houve a preclusão, já apresentou recurso. Ela não vai apresentar um novo recurso. Aí ela passaria a apresentar um recurso especial. mas a partir do momento que o imóvel passa a ser dela, ela assume todos os direitos e ônibus a respeito daquele imóvel. Ela é interessada. É, eu comprei um imóvel, está no curso de um processo, eu passo a responder por aquele imóvel. Então, seria não conhecer do recurso dele e conhecer do recurso dela e analisar. Mas o dele não é recurso. É. teria que admitir como recurso para não estar... Assim, teria que ver o documento dele na natureza jurídica daquele documento que não foi considerado como recurso pelas unidades preparadoras, tanto que tinha uma peripção. Aí quem veio foi elas. Então, teria poder admitir o dele como recurso ou não, embora o recurso dele seja exatamente para o legitimão de passivo. mas eu acho dentro do povo passivo, não. É, não, lembrando que nós temos aqui no processo de administrativa o formalismo moderado, não precisa necessariamente estar escrito que é um recurso e foi dentro do prazo legal e argumentos de ilegitimidade, isso é suficiente para entender que é um recurso. Dentro do prazo legal. Mas aí eu então não posso conhecer o dela. Não, são dois recursos. Todos aqui estão apresentando o recurso, vão ter que apreciar as duas petições. Mas aí eu não estou fazendo o juízo de que é um legitimado passivo? Não, independentemente disso, o juízo vai ser feito ao apreciar os recursos para ver a admissibilidade. Isso, o recurso dele dou o provimento porque é ilegitimidade passiva e aí passa então a examinar o recurso das donatárias adquirentes, aí faz o exame, então é assim. É, só lembrando que no próximo é só ele, né? No próximo é só ele. Sim, mas aí já é outra história, o débito continua na execução fiscal e aí a fazenda tem a possibilidade de analisar isso, mas é uma outra situação. Tá, deixa eu só ver uma coisa. Mas aí o Rodrigues foi... Não, oi, eu? O seu entendimento, Matheus, é que a ilegitimidade dele por isso vai conhecer do Dés? É porque a partir do momento que houve a transferência do imóvel, ele não mais possui legitimidade sobre esse imóvel, porque não consta a prova de quitação do título, inclusive tem aqui na certidão, né? Motivo pelo qual o legitimado passivo são os donatários adquirentes. E aí tem que examinar o recurso. Oi? Não tem registro. Não tem registro. Não tem registro de transferência do imóvel? Aí já é uma outra situação porque o imóvel... A transferência do imóvel tem, não tem a certidão no registro. O registro da transferência do imóvel? É, foi transferido. Tem, tem, tem. Ah, você falou que... Não, então foi transferência. Não, eu falei que não tinha essa certidão positiva não estava no registro. Mas não é no título, não é no registro. Mas qual é o título? É no título, né? Não, uma coisa é o título de transmissão, que é a escritura pública. Outra coisa é o registro do público. Na escritura pública faz referência à certidão positiva com efeitos negativos. Isso, o registro faz ou não faz? Não. Mas o que determina a lei não é o título de transmissão lá que fala o CPN? É, acho que sim. O título de transmissão é a escritura pública, não é o registro. Não, o título de transmissão é o registro. Também, também, os documentos concernentes ao imóvel cartorais, se há essa observação, a aplicação é de 130. É porque eles teriam eficácia perante os terceiros. bom, já foi uma hora por causa desse processo. O relator está encaminhando apenas em relação ao recurso das donatárias, não conhecendo. o doador permanece como sujeito passivo. Ele está encaminhando para não conhecer o recurso dele. Delas. 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 E caminhando por ele como se ele não tivesse apresentado recurso. ele não traz aí, para mim, eu posso até destacar aqui. Em relação ao dele, o senhor está entendendo que não há recurso. Não há recurso. Não chega nem a conhecer ou não conhecer. Ele não vê que é recurso dele em relação ao recurso delas é não conhecer. isso. É, o recurso dele é legitimidade passiva, a única alegação que ele traz. O recurso dele é legitimidade passiva. E aí, ele seria ou não legítimo? Porque essa questão precisa ser apreciada. e aí, Obrigado. 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 Eu entendo que há recurso por parte do doador. Ele trata da questão da legitimidade ou a legitimidade de parte, pedindo até o cruzão dele do pó, do processo. O doutor Rodrigo já entende que nem existe. Então, você diverge nisso? Nesse ponto, eu divido. Tá. Então, vamos voltar à questão do conhecimento do recurso dele, então, tá, do doador? Você conhece a petição dele como um recurso? Eu conheço como recurso. Tá. Andréia. Eu acompanho a divergência. Isso. Matheus. Acompanho a divergência. Lembrando, o formalismo moderado, o recurso está no prazo legal. E ele não pode falar preclusão porque ele tá trazendo um elemento supervivente. Sim. Quer dizer, não é bem supervivente, não, porque foi antes do acordo. Mas é uma matéria que, digamos, que nós já apreciamos em série de memoriais, né, legitimidade passiva. Há uma divergência, seria uma matéria de ordem pública, mas... Aí já é outra, eu já faço parte do método. É outra discussão. Vamos lá. É, Raíde. É, eu entendo também como recurso, principalmente e especialmente pela parte final da petição lá que fala, razão pela qual não deve constar no polo passivo do presente processo. instituiu a alegação de ilegitimidade, obviamente, portanto, dá pra conhecer como recurso, sim, e eu acompanho a divergência. É, eu também. Tá, então acho que dá pra conhecer. E aí a questão é checar a legitimidade ou não. Sim. E aí, em relação à legitimidade, o relator vai ter que se posicionar agora, superado. Não, ele é legítimo. Aí acaba sendo um voto que é do outro. A questão da ilegitimidade, como é que você aprecia? Não, ele é sujeito passivo. Você entende que ele é? Sim. Ele continua sendo sujeito passivo? Continua sendo sujeito passivo. Porque houve certidão positiva, com efeitos de negativo, que isso demonstraria a dictação até aquele momento, então haveria subrogação por parte... Não, aí, então, pra entrar... Não haveria subrogação, é isso? Não, então, aqui acaba sendo o mérito dos próximos, porque eu tenho visto que nesse caso, assim, onde a fiscalização tem lançado sempre... quem é contribuído de nada do fato gerador. O argumento da... A DRJ, quando aprecia, assim, esse tipo de lançamento, eles têm apreciado, dizendo que isso se resolve em sete execução. Então, seria só... Praticou o fato gerador, o lançamento vai ser nesse contribuinte, que vai ser o caso aqui. Praticou o fato gerador, melhoria sujeito passivo para o fato gerador, o lançamento é nele. Se a DRJ tem os acordes que eu tenho lindos, a DRJ está apreciando isso aí, tem mantido por conta... Não, resolve em sete execução. Eu acho complicado isso aí, porque... não sei qual seria o fato legal que ela resolveu em sete execução, já teria sublogação. E aí eu acabo entendendo, pegando um precedente aí do STJ, que é a taxa de aguentar, que eu vou trazer os próximos, que seria o caso de responsabilidade de solidário. Nesse caso, poderia lançar... quando há sublogação, essa sublogação seria por causa de responsabilidade de solidário. Eu poderia lançar no prático do fato gerador, justamente com o argumento que o Raiz trouxe, de que, se não fosse assim, o processo ia correr e, no final, o sujeito passivo ia doar o irmão e ia sublogar. Então, para mim, sempre é possível o lançamento. E o tempo vai ser o motivador. Seria mais ou menos nessa linha. Tá, mas aí, então, você conhece do recurso delas também, considerando que é responsabilidade de solidário, então elas também estão habilitadas a apresentar o recurso. Não, porque a fiscalização escolheu o lançar só mesmo. Mas elas se apresentam, o processo como parte... É, mas a questão, para mim, é outra. Aí fica no outro. Porque, no outro, a própria fiscalização, ela rejeitou essa possibilidade de lançar nela. Daí, no primeiro, eu acompanhei muito bem o raciocínio. A fiscalização, em um momento, não fez isso, não. Não tinha ainda doação. Quando ela fiscalizasse, lançou nelas, porque elas não eram donatárias na época. Aí veio o fato superveniente e agora elas se habilitam como responsáveis tributárias pelo crédito e nós... Mas se o próprio físico reconhece que não tem que lançar amanhã hoje, por que que eu vou trazer hoje para a tua... Não existia doação, Rodrigo. Não existia doação. Não existia doação. Aqui não, mas no outro tinha. Mas a gente tem que ser aquele que está nesse processo. Nessa época aqui, não tinha doação ainda. Nem na época do fato gerador, nem na época do lançamento. Aqui não tinha doação. Claro que a fiscalização tinha que lançar nele. Não tinha nem que se discutir. Por mais que a fiscalização ou depois... Engraçado... Não, mas aqui também... Essa certidão positiva com efeito negativo é o efeito de negativo. Não se obrela a janela. A prova de quitação é a certidão negativa. A certidão positiva tem efeito de negativo. Nesse caso, existe débito, mas o débito não é exigível, porque tem um fato que pensa a exigibilidade. É. Pois é, você vai manter ele no polo passivo. Vou manter ele? Não. A gente falou que tem que entender como recurso. Então, vai aderir. Eu mantenho ele no polo passivo. Certo. Essa é a manutenção dele no polo passivo. Tá. E em relação ao recurso delas? Qual que é o seu... Não conheço. Não conhece? Mesmo a delas... Não subiu o gol. Mas aí, minha decisão do STJ que o senhor tinha falado, aí eu não entendi onde ela entra nesse raciocínio. Por quê? É a causa de responsabilidade solidária. Por que que eu manteria no quê? Não, conhecendo o recurso dele, conhecendo, por que que eu manteria ele como sujeito passivo? Por conta disso. Ele sempre é responsável. Por que ele não subrogou? O quê? Ele... Por que ele não subrogou? Por que ele não subrogou. Ah, não. Assim, é o duplo fundamento. Nesse caso, onde tem certidão positiva ou negativa, não subrogou. Mesmo que tivesse subrogado, ele ainda poderia fazer parte do polo passivo da ação. Ah, mas aí mesmo é hipótese. É, é... Então, em relação a ele, ok, em relação a elas, eu preciso entender o raciocínio. O delas eu não conheço. Não conhece, porque não subrogou. Ponto final. Então, aí eu tive que ter... Aí o senhor não encontra por isso por isso por isso do SPJ. Eu conheço. Elas estão admitindo. Elas não têm incidência do SPJ. Entendi, né? Pegou. Trampou aqui. A jurisprudência do SPJ não é para falar sobre a responsabilidade solidária de todos eles? É, mas aqui não subrogou. A solidária é quando há subrogação. Isso. Aí o problema vai ser... Eu não tenho entendido essa premissa. Isso. Então, eu tenho a jurisprudência do SPJ, por isso que o senhor não conhece do recurso em relação a elas. Isso. Tá. Consegui acompanhar o raciocínio. Tá. Agora é o seguinte. Só mais uma ponderação. Concordo até aí. Não tem problema. Entendo que não houve uma efetiva superloração. Mas a partir do momento que elas comparecem no processo e assumem o crédito tributário... tributário... Eu tô sendo mais favorável a ela. Não. Se falar que não... Mas não é uma conversão particular entre eles? Aí ela teria interesse? É, exatamente. É uma conversão particular. Mas, olha só. Por mais que seja. Elas estão admitindo. Então, deixa a PGFN ver depois em quem que ela vai executar. Mas aí tem que garantir o crédito. Quem disse que não garante o crédito é uma garante. Eu tô procurando exatamente garantir o crédito tributário. Não, assim. No caso, eu não sei. Porque senão eu posso fazer qualquer convenção particular pra não garante o crédito. Desde que não exclua ele. Assistência. Assistência. Assistência social seria uma assistência. Assistência simples. Eu concordo e não excluí-lo. Isso aí eu já concordei. A questão que eu não tô concordando é não aceitar o negócio do crédito. Eu admitiria. Elas estão se portando como se fossem sujeitos passivos da obrigação tributária. Elas estão assumindo o crédito. Então, toda a taxa do recurso dela julgava. Deixa o BGFLD que ele não... Elas inovaram em relação ao recurso dele ou ele vai ter argumentos? É, não. Se trouxe argumento novo, aí não. Eu vou falar que a gente tem o mérito, né? Eu não trataria o mérito. Não, no fundo. Elas inovaram ou retomaram argumentos dele? Dele. Do ador. Agora eu não... Eu falo do VTN... Não, assim... Eu falo do VTN e da preservação, né? Mas, assim... A argumentação talvez tenha uma... Uma diferença. Mas acaba... Girando em torno da preservação permanente. Eu acho que ela traz... A questão doada. Se a gente não julgar o recurso delas agora, é como se a gente tivesse dando a palavra final que nós estamos comendo nelas o tal passivo. Eu estou dando uma olhada em alguns precedentes. Em algumas situações, quando isso ocorre, há a lavratura de um termo de responsabilidade solidária. E aí, intima, o solidário, né? Que, no caso, seria aqui o donatário adquirente, a participar do processo. Pelo que eu estou entendendo aqui da discussão, estamos na primeira parte. Legitimidade passiva. O doador, ele continua como legitimado passivo, porque não há na prova do título a sua quitação. Então, 130, a responsabilidade solidária entre o doador e o donatário adquirente. O donatário adquirente, ele não participa do processo, porque não há um termo de responsabilidade solidária aqui. E aí, eu entendi o voto no sentido de, até então, aqui a discussão de conhecer do recurso do sujeito passivo, mas negar aprovimento, tendo em vista a responsabilidade solidária do artigo 130 e a ausência de prova de quitação do título e não conhecer do recurso das solidárias, porque elas não integram a presente LID. Não há aqui nenhum termo de responsabilidade solidária no processo, não seria isso? Me parece que a discussão foi encaminhada nesse sentido. Ok, mas a DRF poderia ter lavrado esse termo de responsabilidade solidária a partir do momento que elas apresentaram o recurso? Não? Acho que não, né? Não a BRF, mas a fiscalização, né? A BRF que eu falo da fiscalização não é um fato impervenente? É, por que não? É um fato impervenente, aí deveria chamar ela ao processo. Chamar ela ao processo, ele apresenta isso, elas mesmas apresentam voluntariamente. Mas a DRF nunca faz isso, mesmo sendo um fato que a... mesmo depois da doação, a DRF sempre lana assim quem praticou o fato gerador. Porque ela não tem como saber na malha se aquele imóvel foi vendido ou não. Geralmente aparece depois. Ela não teria... Ela soube, ela soube, doutor Rodrigo, no outro processo, né? No outro, exatamente. Isso aí é um caso que não vem no caso concreto. No caso concreto, ela não... Doutora Miriam, dificilmente não. Ela não vai... A gente sabe que não faz isso. Depois que a... essa informação só veio no recurso voluntário. Ela não... não desce... Ah, veio essa informação no recurso voluntário aqui, vamos descer novamente para achar um tempo de responsabilidade. Não faz, né? O tercioso já... já faz o tercioso, já está estourado. O recurso voluntário vem para a gente julgar. Poderia fazer, Manoel. Poderia? Poderia fazer. Pelo que eu entendo... A gente vai apresentar lá, na DRF. Se ela achasse... ela poderia ter feito que não faz o superviniente. Não tem problema nenhum. A gente já caiu? Oi? Já caiu, já. E da ciência, para o solidário, lá no final, já caiu, não, eu acho que elas... uma vez que elas assumem o crédito... Pelo que eu entendi, doutor Rodrigo, o senhor entende que não há subrogação no presente caso, porque foi na hora da estrutura pública de doação que foi juntada... Não, não, não. Pelo que eu entendi, doutor Rodrigo, foi feita negativa. Deixa eu fazer. Eu acho que tem que sair tudo. Não, então, eu acabo, eu acabo, não, acho que até a resposta correta do doutor Rodrigo, porquê da certidão positiva é o defeito negativo. Eu acabo não assumindo, não trazendo elas para o colo passivo, porque a fiscalização entende que elas não fazem parte da paciência. a fiscalização nesse processo não tem de nada, ela nem sabia que elas... Mas ela não... Então, mas se é, assim, o argumento, assim, a portuória, se não o outro, que ela sabia, ela mesmo assim não trouxe ela de colo passivo, muito mais, muito mais razão nesse aqui. Então, eu vou dar a minha opinião aqui, que também não conheço do recurso do contribuinte, do Manuel. Eu entendo que não legítimo o passivo, pois não há subrogação no presente caso, uma vez que no momento da transferência da propriedade da escritura foi apresentada certidão positiva com efeito de negativo, ou seja, uma certidão positiva nesses moldes todos sabemos que de acordo com o CTN ela tem efeito de negativo, sendo esse ponto não há que se falar que na subrogação e eventual responsabilidade das donatárias, tá? Já tentando também diferente do processo posterior que vamos julgar, no caso lá, eu acho que há um erro da fiscalização, porque ela é, ele se conhecia, tem que, a gente vai ter que assumir e entrar no mérito da questão da certidão lá. Uma vez que foi constatado lá no momento da fiscalização a doação e se houve se há o pagamento do crédito ou não através da certidão, caso não haja, há subrogação, né? como há aqui no caso a certidão positiva ou negativa, não há a questão da subrogação aqui, eu não vejo contribuinte como legítimo ou passivo, não. Nós temos um problema aqui, eu estou olhando a corda errado, eu estou olhando que é o 2008, por isso que eu estou fazendo todo um raciocínio, desculpa, nós estamos julgando o de 2011, é isso? Não. 7, o item 7 é o de 2011, 85, esse é o item 7 da pauta. Aí agora eu estou entendendo a confusão mental que eu estou nela aqui, vocês estão falando de um processo ou outro processo ou outro processo. Nós estamos julgando, um processo a ser julgado agora, com a qual foi pedido sustentação oral ao final de 2011, 85. Ah, é? É, mas aqui, 869. Não, o que está errado, Rodrigo. Ah, então eu abri o processo errado. Eu também, agora estou vendo. Rodrigo, corrija isso aí para a gente, porque eu não estou entendendo mais nada. Por isso que está a discussão de um processo, outro processo, qual que nós estamos julgando com a contão aí, agora que eu olhei para isso, não tem que estar em cima do item 7 para o 2008, mas o processo para o qual foi pedido sustentação oral foi em 2011. Isso é verdade, doutor Rodrigo, na sua parte está inverso, está ao contrário. O item 7 está 2008, 69, na pauta, esse é o item 6, e o item 6 está o 2011, o item 6 é o 2008, não se pediu sustentação oral. Isso, isso, é porque na parte do doutor Rodrigo está o inverso. Sim, está invertido, você está com o item 6 no 7, o 7 e no 11. Apaga tudo, vamos começar tudo de novo. Vamos para o item 7, que você chamou de 6. É o item processo 10, 980, 000, 900, 2011, 85. Agora sim, quando a fiscalização já sabia que tinha doação. A discussão acaba aproveitando toda. Sim, ok, mas vamos fazer, hein? É, então, aqui não tem sim. Mas aí, nesse caso aqui, não vai ter a questão da... Não, aqui, aqui o caso, acaba sendo esse que a gente vem discutindo aí, e a... Seu presidente, eu rei o relatório de novo? Sim. Eu rei o relatório? Nós temos que fazer o processo certo, é o 2011, 85, vamos lá. E aqui? Apaga tudo, mas a gente aproveita a discussão. referente ao imposto, TR, né? Então, também a preservação permanente, falta de comprovação do VTN. O alto de infração foi lavrado em 25 de março de 2011, com estanto dos altos, comprovante rastreamento dos Correios, com data de entrega entre 4 e 4 de 2011. Em sua impugnação, contribuiu que se limita a levar a legitimidade passiva, vez que doou o imóvel em 27 de março de 2009. Então, aqui o alto de infração de 2011, os donatários tinham conhecimento dos débitos. Contra a gente falou, em impugnação as contas dos donatários tinham conhecimento dos débitos, conforme o escritório de doação. O lançamento foi julgado procedente para a DRJ. E a alimenta é essa, novidade, ITR, contribuinte do imposto é o proprietário possuído do detentor, a matéria não impugnada, não impugnou a preservação permanente e o aproveitamento da terra nova. Isso é uma legitimidade passiva. Nesse caso aí, as donatárias não apresentaram impugnação, não? Não, não. O doutor já fez a sustentação, acho que não precisa repetir, ele reitera que... Rapidinho, só que realmente nesse caso, a autuação, a autuação já tinha ciência da autuação. Só foi registrado. Quando o Manuel e o Antônio, aí? O Manuel. Tá. E tá aí pra estudar o Antônio, o Manuel, isso. Obrigada. O voto, doutor. Então, aqui, eu conheço o recurso e na sujeição passiva, essa acaba sendo a discussão que aproveita, que é que ele doou o imóvel depois do fato gerador, mas anteriormente a ciência da autuação. A doação é um fato e controverso, teve ciência da fiscalização que assim fundamentou a constituição do crédito no sujeito passivo. Da análise dos documentos relacionados acima, verifica-se que na escritura de doação foi apresentada a certidão positiva com efeito negativo de débitos. Com base no exposto, foi mantido o sujeito passivo da obrigação tributária. O DRJ manteve o lançamento, compara nessa interpretação de 130 do CTN, extraz que os tributos, aí ele fala do 130, porém, no caso aqui tratado, aí da decisão da DRJ. Se os tributos sobre essa propriedade de valerção do recoguete, comprovando o título da quitação, o adquiriente exime de responsabilidade pelo pagamento dos meios, porém, no caso aqui tratado, existem os áudios com a provação de que a transferência do bem ocorre com a existência de débito sobre TR, com as quais as novas adquirentes por delictados. Os artigos agora mencionados não afastam a condição do contrário do índice da alienante da dor. Com relação aos tributos, os fatiadores ocorreguem quando o mesmo ainda tinha propriedade de novo, da mesma forma que não define o nome de quem deve ser passado o tributo de caso de sucessão. E aí, uma terra decisão de piso, trazendo uma argumentação aí, primeiro, em relação à certidão positiva com a certidão negativa. Eu entendo que a certidão positiva tem um efeito do 205 que é a prova de expitação do tributo. Eu não soube definir. Aí, eu tenho que limitar um efeito da certidão positiva, sendo que o CTN dá os efeitos da certidão negativa. Como o artigo 130 prevê a possibilidade de superagação do discredo na pessoa do adquirente, quando houver essa prova no título, no caso, os créditos continuarem sendo devidos somente pelo alinante. É relevante para o presente do processo que na consideração de comprevenda consta de declaração das natalhas, não é possível conversões particulares, ainda que não houvesse certidão com o efeito de prova de expitação de tributos, o 130 prevê a responsabilidade de querendo imóvel com os tributos devidos antes da aquisição, o que não significa exonerar o proprietário entregando a obrigação. Trata-se de norma destinada a garantir do crédito, alcançando também o novo detentor de patrimônio disponível para a repitação do débito. responsabilidade de sucessores, e sucessores aplicam-se não só aos créditos tributários, definitivamente constitui o curso de Constituição, aí do Instituto de Estado do CTN. Se houver certidão, a Renan fica sendo o único responsável pelo tributo. Se houver certidão, no caso de não haver apresentação da prova de expitação, ambos permanecem na qualidade de vendedores solidários. e aí entrando o julgamento de prudência. E mantendo aí no pão passivo da obrigação tributária. Então, eu conheço aqui, eu conheço o desenvolvimento. Aqui elas não apresentaram recurso? Aqui não. Ok. Agora, agora a gente consegue assassinar. Entendi. Entendi. Ok. Para mim, ok. Guia, podemos botar? Você quer perguntar alguém? Bom, eu acho que eu tenho uma dúvida ainda sobre esse ponto da certidão, né? Se a positiva com efeito negativa confere esse raciocínio do artigo 130. O entendimento do relator é de que essa certidão ela comprova, né? A quitação e aí o único legitimado seria o o manuel e não os donatários adquirentes. É esse o raciocínio? Eu não, sim. Eu não, sim. É o mesmo raciocínio da fiscalização, pelo que eu entendi também. É porque no 130 fala conste, quando conste do título a prova de sua quitação, né? Aqui a prova de quitação é a certidão. Então, a certidão eu não consigo achar conta, eu quero que limitar o efeito da certidão positiva. A posição positiva ela está provando a quitação, ela está provando que exige um crédito tributário em discussão. Qual é o efeito dela? Não, não é o bem negativo nesse ponto. Ela só tem um efeito de... Não pode ser cobrado, Não pode ser cobrado, mas tem discussão. Você tem os mesmos efeitos. Na minha opinião, se for para considerar como se a certidão não tiver efeito de negativo, o alto de infração está errado. Deveria ser lançado nas adquirentes. Eu achei que a juridense é a certidão positiva com efeito negativo, de acordo com o Código Nacional, de fato, a responsabilidade do contribuinte está correta. Tem que fazer... Eu acho que o ponto nodal aí é essa certidão. Eu acho que a juridense... O entendimento oscila. Achei uma juridense do STJ no sentido de que, ao contrário do entendimento esboçado pelo juiz à cor, é evidente que a certidão positiva de débit de imóvel rural com efeito negativo atestado na escritura pública comprova tão somente que a legibilidade de determinado tributo relacionado à propriedade do inferido bem estava suspensa, mas não que o débito estava quitado, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação da parte final do artigo 130 do CTN. Conforme o plenso disposto, a presente ação visa no ar, ou seja, não faz prova da quitação a certidão positiva com efeito negativo. Aí a responsabilidade é solidária dos dois. É o que acabei de falar, que bom você achar uma coisa. Isso. Eu, pra mim, eu concordo com o Rodrigo. Mas o Rodrigo não entende nesse sentido, né? Ele entende que a certidão positiva com efeito negativo na verdade prova a quitação do débito. E aí o único legitimado aqui seria o o o o o O Rodrigo acha que o legitimado é ele. Tá achando que a certidão negativa. Não, mas é que eu acho que a certidão seria igual ao positivo negativo. Não, você tá achando isso, Rodrigo? Isso. Você acha que a certidão positiva com efeito negativo é igual a negativo? Isso. Eu tenho menos efeito negativo. Não, eu falo de meu raciocínio é esse aí que o Marcos acabou de ler é, eu compartilhei não tem como provar ela é positiva, ela está exatamente falando existe o débito, existe o crédito só não posso cobrar a questão é o efeito que ela dá porque na subrogação, ela não é uma prova de quitação mas é o efeito que ela dá aí nesse raciocínio eu acompanharia pelas conclusões porque eu não vejo que essa certidão positiva aqui tem um condão de apenas identificar ele como o único responsável pelo débito interpretar ela significa que o Dona Natália adquirir não teria essa responsabilidade eu também acompanharia pelas conclusões nesse sentido embora isso extrapole aqui os limites do litígio talvez nem precisaria constar porque não há essa discussão nos autos dos solidários pelo menos nesse aqui mas eu aceri pelas conclusões porque eu não vou falar que ela está dando o que está sendo o débito isso né então pra mim ela está comprovando ao contrário que existe o crédito tributário ele só está com a exigibilidade suspensa e isso é a questão positiva com a prova não o mesmo efeito exatamente negativo se fosse assim não precisava desistir se a questão positiva então não está com crédito suspensa então negativo de cara não está sentido dar o mesmo tratamento efetivamente para as pessoas mas aí não tem efeito também se for assim a certidão positiva não teve efeito praticamente não teve efeito nenhum o 130 ele exige mais do que isso o 130 ele exige mais do que uma certidão ele exige a prova de quitação a certidão não dá a prova de quitação pelo contrário para aplicar o 130 não basta que tenha uma certidão positiva com efeito negativo tem que ter a prova de quitação quando há lá no contrato uma CND aí tem que estar negativa de que não existe débito naquele momento ali etc mas a positiva com efeito negativa ela não prova que não há quitação ela prova que existe débito mas que porventura ele está com a exigibilidade suspensa sabe lá o motivo tanto que não prova que a própria a própria DRJ não concordo com o fundamento dela mas ela diz o seguinte inclusive o Dr. Rodrigo colaciona aqui no voto dele porém no caso aqui em tratado existe nos autos comprovação de que a transferência do bem ocorreu com a existência de débito sobre o ITR com os quais as novas adquirentes concordaram em quitação ou seja a transferência se deu com a existência de débito isso é verdade ou você está confirmando que tem um débito eu vou falar que não tem não faz sentido você vai manter seu voto como está ou você vai alterar a parte da certidão você altera a parte da certidão está ok então já tinha acompanhado eu estou votando de novo porque ele é alterado eu acompanho com alteração ah é desculpa eu pulei o dinheiro acompanha com alteração André eu acompanho com alteração peraí que eu perdi a alteração não escutei não desculpa a alteração é porque o entendimento inicial é de que essa certidão comprovaria que está sendo tido e aí portanto ele seria o único estimado passivo mas o doutor Rodrigo agora alterou entende que essa certidão não comprova que está sendo tido apenas de que a agilidade está suspensa e para lançar nele também nele e nos donatários adquirentes mas isso não faz parte essa parte não faz parte do litígio não faz porque não foi lançado mesmo porque elas não impugnaram elas não impugnaram os outros sujeitos passivos eventuais aqui isso aqui não se discute nesses autos aí a matéria para exemplo o que ele pede é que ele não figure no polo passivo isso mas vai figurar nós estamos votando que vai nós estamos votando que vai nós vamos negar o provimento eu entendi mas justamente a alegação dele é essa que ele não deveria figurar e nós votamos que quer então vocês entendem que não subrogam esse crédito as adquirentes ele não sei não há subrogação não há a responsabilidade seria solidária entre o doador e o donatário adquirente então esse artigo 130 não adianta de nada porque o fiscal pode lançar em qualquer um isso vai de encontro isso vai de encontro inclusive a decisão de ter uma decisão aqui do salvo se constar a prova de quitação do título aí vai ficar só para o doador só se tiver a prova de quitação se não tiver dos dois ele não pode ser escolhido ele não pode a conclusão é essa o 130 ele é solidário como regra como regra ele é solidário a exceção é se constar a prova de quitação do título vai ser apenas do doador ou o vendedor alienante ou seja o 130 a regra é solidariedade mas a exceção é quando houver a prova de quitação do título a responsabilidade é unicamente do alienante é porque eu estou com dificuldade de entender a questão de responsabilidade ou responsabilidade ou transfere o outro de contribuinte já que subrova não fala que é no 130 ele não fala em questão de responsabilidade é mas é a interpretação que o STJ vem dando a esses casos o STJ vem interpretando que seria responsabilidade solidária é porque pelos casos que eu tenho visto do CAF quando se lança na questão dos adquirentes só lançam em nome deles e o alto de inflação é mantido inclusive o doutor Rodrigo na nossa túmula 24-0-1-0-0-8-4-3 que teve cabível um lançamento especificamente na questão do adquirente por conta justamente do 130 há o voto também 22-0-1-0-0-7-7-5-3 outro voto da nossa turma inclusive acho que esse aqui é o do doutor Matheus 24-0-1-0-0-7-5-3 mas aí o adquirente queria sair do ponto passivo sim era adquirente que queria sair mas foi lançado nele o alto aqui foi lançado nele não o senhor fazendo esses outros autos que eu disse ou seja então para lançar nos dois não há um benefício de ordem aqui não esse coisa qualquer um então para que serve esse 130 no 130 não se aplica aqui o 130 nessa lógica do STJ 130 serve para a gente guardar o adquirente quando ele tem certidão ele sai ele sai mas o alienante ele nunca dele nunca sai ele sempre praticou fotogirador está lá no contativo o 130 ele é para a gente guardar o adquirente só por conta disso eu tenho duas só nessa questão da responsabilidade quanto à exceção sabe mas se a distância não pode não eu vou vai eu vou acompanhar só para esclarecer que esse pelo menos o meu voto do que eu abordei o artigo 130 ele não contradiz com esse entendimento aqui não é porque naquele voto na verdade que é o 240 1007 581 ele é justamente nesse sentido porque lá só se discute o alienante o alienante não havia prova ali de quitação do título adquirente aliás então como não havia prova da quitação do título ele deveria permanecer na LIDE então é em compasso com esse entendimento aqui eu vou acompanhar eu também vou vai ficar por unanimidade negar provavelmente ao recurso voluntário mas deixando claro que a alteração né Rodrigo sim sim ok então tá ok doutor obrigada desculpa a confusão tá é obrigado bom dia bom dia bom dia bom dia vamos aproveitar o ensejo então agora que a discussão já tá em voga e vamos fazer agora sim o 6 que é de 2008 desculpa pessoal é vamos lá o 6 de 2008 agora que já sabe tudo que aconteceu nele o raciocínio pra mim na questão do Manuel é o mesmo é o mesmo repete lá mesmo porque lá pior ainda porque lá foi lançado nele na época nem tinha doação ainda então ele pra mim ele permanece aceitamos como recurso a petição dele e nega o provimento agora a questão só eu não queria né gente é se aceita ou não o recurso delas porque agora tem recurso delas no processo então porque agora é o seguinte por isso que eu comentava fazendo aquelas considerações em relação ao recurso de alta por causa da certidão mas agora de certa forma elas não podem entrar né de certa forma elas podem entrar elas não podem entrar aqui com com recurso porque aí foi o argumento que eu trouxe se 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 o outro que é que hoje a fiscalização não as canelas com muito razão aqui elas são extraídas né o processo que você está falando elas são solidárias eu acho que a fiscalização não 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 solidariedade o lançamento não mas não tenha sido lavrado elas não tem uma só antes da doação pois é mas elas vêm e assumem o crédito elas apresentam o recurso assumindo o crédito nós nós fomos pra mim é que elas vão admitir não serem solidárias aqui eu acho que não sei acho que talvez deveria formalizar essa exigência contra elas né igual no caso que eu afastei de ofício né o entendimento aqui é de que afastei até responsabilidade de ofício aqui como ele não foi rolado como responsável solidário isso aqui não é matéria pertinente à livre mas é um fato permanente em que elas mesmas se apresentam no processo como responsáveis pelo crédito aí a minha dúvida é se deveria ter ali um termo de sujeição passiva solidária efetivando lançamento contra elas mas eu acho que melhor é não mesmo eu mudei de ideia é não admitir e depois e vai por causa do ADM vai transferir no caso a corporadoria pode executar contra elas porque vai transferir a responsabilidade do crédito contra elas mas o recurso dele eu entendo como um recurso segue a mesma linha do anterior a mesma linha do anterior a mesma linha do anterior o dela é o seguinte não faz parte do litígio aí a história é a presenção fiscal e outro momento pois é mas aí ele escreveu no acordo do que não conhece do recurso sim é porque se ela apresentou o recurso tem que ter manifestação a parte do sujeito passivo eu concordo que é idêntica todos de acordo vamos lá Rodrigo você concorda a parte do sujeito passivo é idêntica então negar então tá vamos lá concordar primeiro acompanha em relação ao Manuel que é o sujeito passivo eu concordo Andréia também eu conheço o recurso e o meu acompanho aí acompanho eu também então por unanimidade de votos prometo o recurso voluntário do sujeito passivo não é certo agora em relação a ela Rodrigo em relação a ela eu não conheço então não conhecer o recurso voluntário apresentado pelas vou chamar o que? pelas relatórias E aí o que seria o motivo? Porque a própria fiscalização o outro achou por bem não lançou nenhuma Então o motivo é que não foi formalizado o lançamento de crédito tributário contra elas ou seja não faz parte do motivo É só pra deixar expresso no voto É tem que falar isso E Então o voto vai na linha do que falou o doutor Matheus Não conhecer o recurso voluntário apresentado pela motivação É o efeito prático dessa questão é o seguinte que não não seria possível lançar hoje contra elas mas a execução fiscal vai arrolar o Manuel Eu só queria esclarecer efetivamente a argumentação do voto quando for É na mesma linha que o doutor Matheus Matheus Eu acompanho André Eu acompanho Acompanho E Raid Eu conheço Acompanhou Eu também Então ficou restado assim Após membros por unanimidade de votos negar prometo ao recurso voluntário do sujeito passivo por unanimidade de votos não conhecendo o voluntário apresentado pelas donas mais Certo? Correto? Vamos respirar um pouquinho? Cinco minutos Beleza, gente?